Vou sair pra ver o céu Vou me perder entre as estrelas Ver da onde nasce o sol Como se guiam os cometas pelo espaço E os meus passos Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta abandonado No espaço E volto sem olhar pra trás No escuro do céu Mais longe que o sol Perdido num planeta abandonado No espaço No espaço Ele ganhou dinheiro Ele assinou contratos E comprou um terno Trocou o carro E desaprendeu A caminhar no céu E foi o princípio do fim Se for mais veloz Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta Abandonado num planeta Abandonado num espaço No espaço E volto sem olhar pra trás E devient homem No espaço Onde fica se tornou E cegu looking for mais veloz EMoreinnas E enormemente Obrigado.